Vamos focar, certo? Vamos focar, certo? Por favor! Vamos focar! Geral! Tá louco! Foco na batalha! Vamos gritar o do foco na batalha, que esse grito ele é alerta, tá ligado? Ah, todo mundo caiu pro alto! Todo mundo caiu pro alto, todo mundo caiu pro alto! Foco na batalha! Foco na batalha! Foco na batalha! Foco na batalha! Desculpa… Vem geral aqui, aí vem! 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 Foco na batalha! Foco na batalha! Foco na batalha! Voxo o que mata! Foco na batalha! Foco na batalha! Voxo que mata! Oh oh my oh! O Felipe na guerra, lógico que mata, eu nunca me mato Pois eu sei que minha guerra é contra mim No final da conta eu entendi que o Goku só ressuscita Porque ele é um saiyajin Não vai ter que ir, calma mano que cê perde esperança Não é só palavra, no final da conta não rimo Que o corpo rima com a minha alma Olha que brisa que bate, não bato na mente de cara que é falso Cê sabe que eu gosto, e a técnica que cê é Moleque, então calma se eu faço Mano, rima é boa, deixa eu explicar Seu cadarço tá desamarrado Cê dá um passo maior que a perna vai atropessar Porque você é um cabaço, e as ideias não é realça Não tem problema, o cadarço tá desamarrado Eu tiro a orelha do tênis e vou amarrar minha calça Falou de cacaroto, por isso que você é um arrombado A minha ideologia é de cacaroto Tô prestes a morrer por esse solo sagrado Por isso que rimando você não sobrevive Por isso que na guerra hoje você vai tomar um tiro na sua cara de rifle Sabe por que você depende de mim? Sabe por que quando rima minha rima é boa? É porque você habita nessa terra Pra você sobreviver depende da minha pessoa Daê família, esse foi só o primeiro round de firmeza por ordem de rima Quem gostou das rimas do MT faz muito barulho Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Neres MT 1 a 0, certo? E tudo que vai VOLTA! Menos a bandeira E aí, vamos evitar a conversa do lado da roda que atrapalha a quebrada Fortalece nós aí pro gentileza Tá ligado Música 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 Assim, assim ó Aqui só tem cria que não tem criado meu anjo de garrafo só brilhando flash Ei! Mata esse cara no trem! Mata esse cara no trem! Ei! Cria a vida não tem criado meu anjo de garrafo só brilhando flash Ei! Mata esse cara no trem! Ei! Mata esse cara no trem! Ei! Oh! 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 Não é sexta-feira 13 é terça-feira 15 Sabe por que quando eu rimo eu quebro a sua quebrada? Porque você não mata um gado preto mas asagem me feita Passou debaixo da escada Você não entendeu qual é da fita Por isso rimando cê não olha no espelho Passou debaixo da escada mas não vai ter sorte nem se você Portado as patas do coelho, porque isso não é superstição Isso é de quem faz improvisação Isso é de quem faz essa porra com um sentimento E coloca aqui a frustração, ou o coração Depende do ponto de vista, sabe por que eu sou um andarilho? Porque quando eu rimo, eu não rimo um sorrinho Porque cada um fala da frustração, daquilo que tá sentindo Você tá com pé de coelho, pra mim você é fraco Calma que eu tô na estática Você tá com pé de coelho, super natural Eu sou de... não, eu sou o Batman Mano, calma, você perde idade Isso é cemitério maldito Cusão, gato preto, é Stephen King OOOOH, 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 OOH Quando eles quis morrer, ficou em Renda Spidado Cês sabe como é que eu faço né, Truta e né, bom Eu tô tranquilão, Jujutsu Kreise Olha esse cara, vai morrer porque eu fiz expansão OOOOOO Foi nessa hora de ver o fatalite Mandou o fatalite E ae, vamo focar, certo? Eu sei, eu sei. Nós também achou foda, mas nós precisamos seguir a batalha. Vamo votar só pra rimas que vocês mais gostaram, certo? Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do Neres! Ae, diferentemente, muito barulho, quem gostou das rimas do MT! E a próxima fase, parabéns!